Mano, você acha que é importante fazer essas paradas tipo o que o X fez, o Slim fez, participar desses reality... Não, pergunta pro Slim, cara. Joga indireta não, mano. Não, bandido. É porque eu ia perguntar se ele tinha vontade de participar do bagulho. O cara acorda cedo pra trampar. Joga indireta ao vivo é pouco, né? O que você acha desses mano aí que vai... O que você acha desses caras aí, mano? O que você acha desses caras? Nada contra, mas eu acho que nada a ver, entendeu? Nossa, os caras que perguntam qual a opinião dele, né? Eu acho que não tem nada a ver, mas o que você acha? Eu vou fazer uma pergunta pra você, mas eu vou dar a minha opinião, certo? Ele não avisa que vai dar a minha opinião, não. E aí, responde aí. Não, mano, você já... Você já respondeu, cara. É porque ele não participou, você apoia. Eu acho da hora que você já participou do bagulho. Ele não apoia necessariamente. Eu fui pelo amor ao desejo da minha mãe e sonho, velho. Não dá pra contrariar a mamãe. Foi pela sua coroa que você foi? Sim, mano. Porque, tipo assim, quando o cara me ligou e falou que tinha uma proposta dessa parada, aí eu peguei e fiquei meio em choque e falei, caralho, né? Tipo, beleza, me liga aí amanhã, mas aí... E ele não tinha nem assistido nenhum. Nunca assisti. Eu entrei lá sem nunca ter assistido. Mas você tinha alguma coisa contra por isso que você não assistiu? Tinha, porque eu falava mal em tudo, nas rimas e blá blá blá. E, tipo, era uma parada que eu acho que não acrescentava, etc. E aí, tipo assim, eu fui, primeiro eu liguei pro Thiago Bits. Aí o Thiago Bits, meu grande irmão, parceiro. Ah, eu tive uma dupla antes de Camal e Slim, era Thiago, Slim e eu grafitei Thiago Bits. Primeira dupla. E aí, tipo, falei com o Thiago, ele falou, mas acho que eu dou caralho. Você é um cara tal, vai ser da hora. E acho que você não tem nada a perder, blá blá blá. Aí eu fui e falei pra minha mãe, nossa, olha que doideira. O cara me ligou e me convidando pro Big Brother, minha mãe. Oh, meu Deus, aleluia, meu filho. Nossa, meu sonho, você vai ganhar, meu filho. Nossa, meu sonho, Deus ouviu minhas preces, que não sei o quê. Eu sempre, minha mãe assistia e ela sempre imaginei você lá e blá blá blá. E eu, tipo assim, tava pra falar não pro cara, tipo assim. Os olhos brilhando. Oh, acho que eu mudei de opinião. Aquela ilusão da televisão pros mais velhos também. Sim. E aí, tipo assim, eu falei, mano, eu... Uma parada que eu pensei, assim, da época foi... Tipo, eu sempre fiz muitas paradas que eu queria e minha mãe sempre foi a pessoa que mais, assim, me apoiou e passou um pano, assim, né? Por causa que meu pai era muito rígido, minha mãe sempre foi. Aí eu falei, mano, eu não vou só pensar em mim, saca? Tipo, passar a vida toda com aquela dúvida da minha mãe. Falar, porra, era pra você ter ido, você ia ganhar, você não sei o quê lá, tinha certeza. Aí eu falei, não, mano, eu vou no sonho dela. E ela fala até hoje que foi um momento que ela falou, nossa, era um momento da minha vida muito feliz, acordar e dava bom dia pra TV, você lá e tal. Então, tipo assim, é uma parada que faz muito sentido. Fez pra minha tia também que foi lá, saca? Então, foi muito além, tá ligado? Mas eu nunca tinha assistido, mano. Eu caí lá, assim, o pessoal todo emocionado e eu, tipo assim... Vai ter o quê? Prova? Tem comida. É do quê? Não sei o que é resistência. Mano, mas o que é resistência? Como é que é? Tipo, eu não sabia nada, velho. Pra trocar de chuveiro. É. Tipo assim, eu não sabia nada. Eu não sabia nada, assim, real, tá ligado? Tipo, acho que... Mas foi uma experiência interessante, tá ligado? É bom. É, a opinião, assim, no caso de quem não foi, é muito difícil ter, mano, exatamente. Se eu acho importante a pessoa estar lá, não dá pra dizer. Porque tem muitas outras coisas que são importantes também. Então, eu falo assim, ah, mano, é legal ter alguém lá, mas a pessoa tem um ambiente, tem várias outras pessoas em volta. Tem coisas que são orientadas. Que ele mesmo já me contou, o Slim já me contou que, ah, tinha que fazer tal coisa desse jeito. Aí tem a edição, tem um monte de coisa. Então, às vezes, se você não tem o controle disso, talvez não seja tão importante. Mas, pra mim, pessoalmente, foi importante o Slim ter ido pra poder falar disso depois em outras circunstâncias. Mas, logo que ele foi, eu recebi uma ligação de uma amiga nossa. E aí, eu falo assim, o que você acha do Slim estar lá? Eu falei, eu acho que o Slim vai ser a mesma pessoa que ele é. O que eles iam mostrar, podia não ser. Mas, eu falei, eu acho que o Slim vai ser a mesma pessoa que a gente conhece. E isso, a gente teve plena certeza. É o que aconteceu. Então, a galera que achou que, tipo, tava me preparando pro bagulho, né? Tipo, um... É, porque te mandou vídeo, tá ligado? É, não, tipo assim... É, eu falei pra ele dessa parada. Porque o Slim era magrinho e, do nada, ele ficou forte. Aí, eu falo assim, ah, agora... Quando ele apareceu lá, eu falo assim, ah, agora eu entendi porque ele ficou forte. E eu falei pra ele isso desses dias. Tava fazendo um camping. Caraca! Tipo, a música do rock, o cara correndo. A música do Big Brother, o cara correndo igual o rock. Se você... Colocando assim, quem você é. Uma versão, uma versão. Até onde vai? Sim, papá, papá. Sim, puta, papá. Que vem me poder. Tenho de novo.